salve salve todo mundo do mundo rapaziada de hoje bom galera é o seguinte parceiro hoje vai ser mais um vídeo aqui e pica com esse que eu levou um capote mano mais um vídeo aqui eita não não calma 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 é o seguinte mano só vou te liberar se eu ajudar arrumar as armas então me libera então que eu vou ajudar galera é o seguinte gente hoje eu juntamente com o eduardo vou e tá pica tá funcionando essa arma tá tudo então vai dar o seu meu Deus e aí você vai não eu botei não e a arma uma coisa boa galera é o seguinte eu vou explicar para vocês bem resolvidamente eu e o eduardo vamos arrumar o arsenal dos caçadores de lenda e também vou mostrar para vocês todas as armas que os caçadores de lenda tem mano desde pistola espada metralhadora tudo a gente vai explicar certinho para quem não sabe eu deixo organizadas com os caçadores de lenda para no dia que ele grava lenda tipo assim eu vou atirar me explicando tipo assim galera agora tá lembrando tipo assim galera os caçadores de lenda eles gravam num dia específico da semana tá ligado tem um dia lá que eles gravam no dia eu deixo tudo arrumado deixa as lanteras todas carregadas porque elas não terão descarrega muito fácil então tem que deixar tudo bem carregadinho bem bonitinho as armas limpa tudo bonitinho para na hora que eles for caçar uma lenda legal tá ligado então vamos lá eu já deixei tudo desorganizado fora do lugar porque a gente vai ter que arrumar então vamos vocês sabem que esse aqui é o canto né tipo assim não dá para falar o quarto porque não tem que ficar fechado só um corredor né é o canto dos caçadores de lenda então olha aqui aqui no chão tudo preparada tudo jogado jogada porque a gente vai limpar uma por uma e pendurar no seu devido lugar mas vem cá galera vou mostrar para vocês coisas que vocês mano tipo assim nunca viu na sua vida né nunca viu não tem acesso não tem como ver primeiro quem que foi o safado que deixou um copo aqui de energia isso aqui tá dentro aqui dele gente faz tempo olha galera mano aqui basicamente é a bancada né dos caçadores de lenda que a gente tem os carregadores das lanterna que todas as lanternas que são usadas com a sua lenda essa aqui é as mais brabo ó que da hora essas lanterna são as lanternas que são usadas nos caçadores de lenda mano essa aqui foi arma não essa aqui é o do renato caçava a lenda lá em peda-monhangava usava essa aqui ó usava essa arma mano tem muita coisa aqui que vocês não vê galera que vocês não não tem acesso só que vocês tem essas essas lanterninha mini que são para a lenda mais mais prática né que você tem que sair correndo vai correr tem que ter essa é essa aí para ver é não ela é muito forte não ela é muito louco não essa lanterna é muito zica muito zica o que mais tem que eu posso mostrar ela tem um troféuzinho aqui tem os rádio tá ligado é que mais tem uma lanterna mais antiga tem rádio comunicador o rambão quer comprar o canal do renato sabe o rambão que a chave do meu carro mano aqui vamos ver o que tem nessa gaveta vamos ver vamos ver vamos ver e galera aqui dentro desse negócio tem muitas coisas muita bagunça na verdade né tipo assim coisas assim que não usa frequentemente tá ligado fica aí fica aí e para lá também tudo é bagunça o que no final do final do vídeo no final do vídeo a gente mostra dentro da caixa rapaziada essa maleta é a maleta que uma das regras é nunca abri lá e a gente vai abrir no vídeo demorou vamos abrir então do seguinte vamos começar a arrumar as águas porque as águas ficam penduradas lá falar para você vai dar um trampinho vai vou mostrar para galera o que eu basicamente faço toda semana mas vamos começar com uma metralhadora aqui temos uma metralhadora vamos pegar uma m16 clássica americana o trem que eu tô sepando aqui eu tô sepando ali galera que que eu faço eu pego veja coloca aqui mano eu juro eu fico umas duas horas aqui umas duas horas limpando fácil e mano e eu limpo as armas lá ó esfrega e elas é começando ela tipo assim assim não é nenhum produto específico né mano só um vejinha né qualquer um tentar é um vejinha só para elas não ficar suja porque às vezes eles voltam os caçadores de lenda e galera tá cheio de barro é verdade tipo assim imagina chegar uma visita aqui as armas cheio de barro a não né mano tem que estar sempre bonitinho bem aparente brilhando como essa aqui já tá mais limpo porque faz tempo que eles não usam com os caçadores tipo assim já tá mais de boa então primeira arma já limpada cada arma tem o seu lugar tá é coloca um ganchinho aí as recalhadoras elas ficam aqui mano ó tem um encaixe uma coisa perfeita para elas vamos para outra vamos pega uma pistola pega uma pistola para nós demonstrar rapaziada olha esse aqui mano rapaziada tem muita pistola velho é coisas que não o Renato não mostra nos vídeos tá ligado porque de caçador tal ó tem muitas armas legais tem muitas pistolas ó essa daqui mano tem umas armas que são muito bonita cromada e o peso dessa arma é essa aqui é a arma clássica dele né é a clássica é a clássica galera é uma clássica dele essa que ele recentemente adquiriu tem arma clássica dele mano muitas armas aqui ó então mas muitas armas galera muitas e a gente vai arrumar tudo do então primeiro vai colocar na zona para carregar vai melhor que vai me ajudar vai colocar na zona para carregar enquanto você tem mais arma aqui velho ó esse aqui é do último caçador galera que foi usado ó essa arma coloca lá ó último caçador velho galera a gente nem arrumou as armas ainda o que que é isso aqui vem uma propaganda junto coloca para lá ó os coletes dos caras o Renan depois a gente vai deixar arrumado ó outra arma né tem mais essas armas aqui não tem essa daqui que ela tá desmontada mas vai montar ó galera o colete do rei né mano ó esse aqui é o colete que o Renato usou nos vídeos mano ó Renato se ele viu derrubando colete segura aí dá para me mostrar todas as conquistas dele ó essa aqui ó caveirinha Renato aqui acho que foi quando ele fez a prova de Sniper foi o melhor Sniper isso aqui é caçador Elite alguma coisa assim não sei mano tem muita coisa galera muita coisa mesmo assim tipo muito detalhe olha isso aqui para quem não sabe nos vídeos galera esse negócio aqui ó é um bebedor de água você abre aqui ó você abre aqui ó aperta aqui e aqui atrás você enche de água ó essa parte aqui atrás você enche de água é então tipo assim se ele for para um lugar que ele precisa tomar água e não não tem ele consegue levar água no colete dá para ter no deserto tudo sem a enrolação vamos pegar aqui todas as lanternas mano lanterna lanterna vamos colocar lá galera a gente vai começar a arrumar tudo 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 os cançadores lenda então vou deixar rolando time last para vocês vocês vão ver vamos limpar as armas e posicionar todas elas ali na parede e assim que terminarmos por tempo Bora eu me esqueço de ir ao lado de você ouvir o seu rio e holding sua mão eu penso de você todos os dias eu espero e eu desejo que você está fazendo tudo bem eu quero voltar para o dia antigo porque eu me esqueço galera ó pra vocês ter doção de como tipo assim mano é responsabilidade isso aqui isso daqui rapaziada nada menos nada mais que é uma katana real tá ligado tipo assim faz parte de um arsenal do nato e essa arma aqui é mais perigosa de todos que tá aqui porque mano é uma katana real se passar em qualquer lugar corta tipo de verdade mano mano tu eu dou um desenho segura aqui segura aqui segura aqui só pra vocês verem ó fica aí ó nossa mano é um pano velho então é um negócio muito responsabilidade né tem que ter então bora aguardar a gente já tá quase terminando eu acho que vai fazer isso aqui é um pouco de verdade né tem que ficar aqui na minha casa e não tem que ficar aqui não tem que beber ainda tem que ficar aqui no vim não tem que ficar ali Mano, olha aqui só, tô suando, velho O Duardão já tá deixando, então, todas as lanternas, galera, carregadas, tá ligado? Tudo certinho, gente As lanternas preferidas do Renato, essas grandes aqui, ó Elas são mais fortes E essa aqui também, ó Essa aqui é uma que ele trouxe dos Estados Unidos, galera, ó Uma lanterna que ele trouxe dos Estados Unidos, da Protec Essa aqui é muito forte, galera Juro, é que hoje tá de dia ainda E olha a iluminação que ela tá dando, tá ligado? Então, ó, já tá aqui as lanternas pequenas no lugar dela As lanternas grandes sendo carregadas Gente, olha só a diferença já que tá começando a dar Tá, mano, tipo, as metralhadoras já tão todas penduradas já As luzes tá aqui embaixo, a metralhadora, as espadas Agora falta o mais difícil que são as pistolas, galera As pistolas, ó, olha o tanto de furo que tem, gente Tem muito furo, né? Vai ficar certinho, vai ficar certinho Então, vamos agora só colocar as pistolas aqui na parede Que já, já, a gente vai abrir essa maleta aqui Que eu quero mostrar pra vocês muito o que tem dentro dessa maleta, mano Fica ligeiro A gente, rapaziada, juro, hoje a gente arrumou isso aqui em tempo record, né? Calma, tá muito bom Como é que em dois vai? É, em dois vai Em dois vai fácil, galera Olha só como que ficou o arsenal dos caçadores de lenda Mano, olha isso Após Você tá dando a invadir? Tem uma poeirinha aqui Após a nossa limpeza, gente Então eu vou mostrar tudo pra vocês, ó Ó, pra quem não sabe o que que é isso aqui, galera É, a gente usa pra carregar as baterias das Airsoft Aqui é uns rádios e tal Ó, as lanternas, então como eu falei Todas carregadas Olha, gente Todas as pistolas aqui, mano Todo colocada Tudo no esquema, mano Revolver, Glock Mano, tem muita arma aí É o famoso assalto Isso aí Atire, hein, filho Então cuidado Ação, a barra Ação E galera, ó Essa espada aqui Eu nem mexo nelas Porque elas a gente já limpa direto aqui no suporte Que é mais fácil Essa, essa Essa aqui é pesada pra caramba Essa aí é do bezerro É pesado virado caramba E gente, chegou o momento que vamos abrir aquela caixa ali Será que não ia abrir? Gente, essa bagunça aqui A gente vai arrumar depois Porque aqui tem muita coisa que a gente tem que jogar fora, mano Muita coisa a gente tem que jogar fora Tipo assim, ah, colete velho Resto de arma A maioria o Renato doa, né Como brinquedo, sei lá Não sei como que funciona Acho que alguma coisa parecida Mas tem muita pecinha Muita coisa assim Que é meio que perdida Que não tem como reaproveitar E só fica... Só fica ocupando espaço Ocupando espaço Os coletes deles aqui Todo mundo já tá aqui dentro da caixa É nessas caixas aqui, galera Que são levadas os coletes Uma caixa vai, tipo, os coletes Tudo, os principais E esse vai o secundário É Tipo assim, isso, isso É tipo Sempre leva Essas duas caixas São levadas pro caçador Então eu sempre já deixo arrumado Pra quando de noite Os meninos vão pro caçador Já lá tudo certo E eu tô de boa Tá ligado? Galera, é o seguinte O que eu tô fazendo agora Pode me comprometer Mas é pra vocês, tá ligado? É pro povo brasileiro, né? Essa caixa aqui É uma caixa Secreta que só Secreta Secretíssima Mano, deixa eu ver isso aqui Tá vasqueira Já tá aí dentro? Já fala pro Juninho ficar calmo Tá bom, tá bom Então o Jotinho... O Jotinho tá aí Calma Pia, olha aí Olha você primeiro Olha você primeiro Não, vou dar primeiro Não, olha você primeiro Você vai ter a mesma reação que eu Pia, boa ou não? Nervosa ou não? Galera Caraca, véi Será que não me mostra agora Ou no outro vídeo? Não, calma Gente, vou explicar pra vocês Fica isso aqui Gente, isso daqui É uma arma nova É Do Renato Só que ele não gravou ainda Vai tá mal Pra gravar isso Pia Pia, pelo amor de Deus Só um pedaço Pia, cuidado É os nudes Gente, seguinte Mano Vocês prometem que vocês não vão contar pro Renato Se eu mostrar pra vocês? Ah, vocês vão contar Vocês vão contar que eu sei Será que eu mostro? Mostra ou não mostro? Pia, só um pedacinho Só um pedacinho Uma coisa assim que não comprometa A vida da gente Galera do céu Mano, ó Pra vocês terem noção O negócio aqui, ó De estofado Peludo Pra vocês verem Como que a arma é rara Gente, tá bom Vou mostrar a cor dela Oh Opa 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 Todo mundo lá embaixo Todo mundo lá embaixo Ó, vou mostrar a cor agora Mais nisto pra vocês Ó, ó Só a cor, galera Ó Só a parte de trás Ó, ó Ó Viu, viu? Guarda isso aí, Eduardo Guarda, guarda Fecha, fecha, fecha Fecha essa caixa O arsenal agora dos caçadores de lendas Está devidamente limpo, devidamente Arrumadinho, né, Du? Tá tudo certo agora Tá tudo certo, é só a gente pegar e falar assim Vamos tá lendo e tudo certo, tudo bom Então, se você gostou desse vídeo, mano, vai deixando muito o seu like Deixa aqui nos comentários o que que vocês Viram no vídeo, tipo, ah, mano, eu não sabia Como que era o carregador das Airsoft, ah, não sabia Qual que era a lanterna, não tinha visto essa arma Mano, tem muita coisa aqui que, tipo assim Não vai, tá ligado? Acaba mostrando que passa despercebido, eu tô mostrando os mesmos detalhes Então, se você gostou desse vídeo, vai deixando muito o seu like Ative o sininho pra você não perder a notificação Tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal Então, fica ligado que tá um vídeo mais insano que o outro Demorou? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e... Tchau